Segundo informações da polícia, dois homens foram mortos e os corpos foram localizados no povoado Sabonete, na zona rural de Grajaú. A caminhonete em que eles estavam também foi consumida pelo fogo, que segundo informações preliminares, o crime pode ter sido por encomenda. Um vídeo que foi gravado minutos depois da ação criminosa mostra os dois corpos ainda em chama. A polícia não tem informação sobre a motivação do crime que chocou a cidade de Grajaú. Os corpos foram encontrados na tarde da última terça-feira por populares. Eles informaram que pelas características do veículo, pode ser de um fazendeiro conhecido como Solon. As vítimas foram encaminhadas ao IML de Imperatriz para a realização da perícia.